Zagueiro por esquerda, depois o Palito Pereira de lateral esquerda, que jogou no São Paulo, que jogou no Botafogo, o Russo Pérez, depois jogou Álvaro González, Forlán, Cebola Rodrigues e Suárez. Não, Cavani não jogava, Cavani machucou, entrou no último jogo. Cebola, é isso, jogou no Grêmio. Mas essa final, todo mundo falava, típico, para não querer por aí secar, todo mundo falava, não, mas final diferente, Paraguai fica atrás, não contratava, que bola parava, mas aquele jogo começou e já foi. Mas o grande jogo foi a semifinal contra a Argentina. Mas Paraguai foi engraçado, chegou na final, sem ganhar, foi nos pênaltis. Sempre nos pênaltis. Sempre nos pênaltis. Não foi nem sem, a Argentina não chegou na sem, vocês dispensaram a Argentina nas quartas de final. Foi quartas, então, o jogo contra a Argentina. A Argentina foi, na época não tinha Copa América até o Otavos, né? Passa de face de grupo a quarto de final, lá em Santa Fé, nos pênaltis. A gente também caiu nas quartas naquela Copa América. Paraguai. Paraguai nos pênaltis. Eu falei do Monumental porque, assim, o Louco falou um pouco da história dele, né? Um jogador histórico da Celeste, jogador que atuou no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Eu queria voltar ao tema do domínio brasileiro, cara. E eu vi agora não o ídolo do Botafogo, eu vi o jogador sul-americano. Como é que você, cara, um uruguaio com história no futebol aqui do nosso continente, enxerga esse domínio, assim, do Brasil, assim? Como é que você acha que o continente enxerga hoje o domínio brasileiro? Porque, assim, a gente já falou um pouco e colocando isso no ar, é um negócio muito impactante, cara. Me parece que não há paralelo na história da Libertadores e nem da Liga dos Campeões de um país ter esse domínio, de fazer quatro finais dos últimos seis anos e ter os últimos seis campeões, que é disso que a gente está falando, os últimos seis campeões, né? E dez dos últimos... Doze finalistas. Doze finalistas. A coisa, assim, é muito forte, louco. Como é que você acha que o continente enxerga isso? Mas também, o Brasil é um continente. O país é um continente. Dentro da Sul-América, o Brasil é enorme. Além disso, você tem a cultura de futebol, que o menino enxerga desde dois, três anos já, jogando na rua. Com a bolha, você já tem o potencial sem dinheiro, que é a qualidade natural do jogador brasileiro. Além disso, tem muitas possibilidades de jogadores brasileiros. Você vai em qualquer bairro, pô, e começa a fazer aquela pesquisa e fala, pô, aquele joga bem, vamos trazer. Você não tem que ir procurar ninguém. Os meninos vão com qualidade e chegam nos melhores clubes para poder competir. Aí já tem uma virtude. Segunda virtude, a estrutura dos clubes. O Brasil rapidamente entendeu que a parte nutricional era fundamental para o atleta poder rendir. Além de que o futebol brasileiro tem muitos jogos, toda a parte nutricional passava a ser fundamental. Então, rapidamente, em comparação a outros países que eu consegui jogar dentro da Sudamérica, o Brasil, lá de 1998, quando eu estive no Grêmio, já tinha toda uma estrutura de fisiologia, de nutrição, psicólogos, que em outras partes da Sudamérica não tinham. Falavam que era gasto, que não era necessário, que era tudo bobagem. E depois tem a parte financeira, que é aí onde dispara totalmente. Porque se você reúne tudo que a gente falou e você tem um suporte econômico para poder contratar esse jogador diferente, esse jogador classe A, que com toda essa estrutura, com todo esse elenco, você traz esses três, quatro craques, aí os demais times da Sudamérica não tem como brigar. Ainda pega dos times sul-americanos, né? Os brasileiros ainda vêm aqui na Argentina, no Uruguai, ainda pegam os melhores. Ou seja, eu sempre falo a mesma coisa, o brasileirão é um libertador de alto nível. Porque lá não vai encontrar time de outros países onde você vai ter facilidade de ganhar, o brasileiro não. Então você já está competindo no alto nível para depois jogar libertador no mesmo nível. Não é tipo nós, Uruguai, jogar o campeão do Uruguai. Aí vai jogar libertador contra um time brasileiro e já fica, poupou oito, fim de semana no torno local, para poder chegar com força, para jogar com esse time brasileiro. Faz uma estratégia a mais, fica atrás, recuado, sai no contra-ataque, se faz um gol, agradece. E aí a gente vê como assegura para o fim de semana poupar nove jogadores de novo para recuperar, para jogar quarta-feira. Então, tudo isso que você vê do futebol brasileiro, por isso que muitas vezes se fala, pô, os caras não se cansam, jogam sempre, não se cansam. Porque tem duas críticas, até a crítica de muitos jogos, que para mim é muito que tem, mas para libertador passa a ser muito bom. Por quê? Porque o jogador brasileiro está tranquilo, está naturalmente... Mas tem solução para os outros países da América do Sul? O que eles podem fazer? O Simeão, o Verão fez um desabafo muito forte sobre isso. Olédio, inclusive o Verão exibiu um cheque, né? A Copa da Argentina paga menos de 100 mil dólares. E a Copa do Brasil paga 15 milhões de reais. Como é que faz? Mas agora o Verão não vai transformar o clube em SAF, mas fez uma parceria onde vai ingressar muito dinheiro para poder fazer a estrutura melhor e poder montar um melhor time. Mas a única forma que a gente vê é o mesmo que está acontecendo no Brasil. A SAF começar a chegar nos... Os próprios times mexicanos, você hoje é técnico de um clube mexicano, Dourados e Sinaloa. É, ele tem donho, isso. Mas lá a diferença econômica dos clubes do México para os brasileiros já foi maior, se é que ainda existe, né? É, agora tem uma queda, né? Antigamente brigava, Brasil com o México brigava. Agora o México tem uma queda também por essa situação que não tem ascenso, não tem descenso. Então monta outro tipo de elenco. Mas a única coisa que eu vejo, na minha humilde opinião, é que acontece a mesma coisa que no Brasil. A SAF começa a entrar nos times grandes e esse time grande com essa história, com a estrutura que já tem, poder contratar também jogadores fortes. E que o menino que começa a subir da base tenha essa possibilidade de espelho para poder manter o nível alto e não vender tão rápido. Manter quatro, cinco anos os meninos de boa qualidade e manter dentro do elenco. Uruguai, por exemplo, sai um, não dura um ano. Seis meses, foi bem e já foi embora. Aí tem que começar de novo, esperar dois, três anos para aparecer outro. Então nunca consiga também um elenco com a qualidade boa, manter um ano para você competir. Normalmente sempre está recâmbio, recâmbio, recâmbio. E aí é muito difícil brigar com você, que eu vejo que estão com essa felicidade. Sorte que não tem ninguém aqui perto. Está toda hora falando a hegemonia do futebol brasileiro, falando tudo. Mas não tem ninguém perto, senão vai ter briga. A gente vai mostrar. Os argentinos iam estar tacando tomate na gente aqui. Eu cresci temendo boca, cara. Boca era o fantasma da minha geração. Por boca, boca. Olha só, a gente vai mostrar nos últimos dez anos como o Brasil vai pulverizando a vantagem que a Argentina tinha. Parecia intransponível o futebol argentino na Libertadores, né? São dados muito impressionantes. Então assim, estava... Pode me cantar aqui, produção, por favor? Estudiantes 2009, Inter 2010, 2011 o Santos. Estava 22 a 13 em 2009. 22 a 13. 22 a 13. E hoje 25 a 24. E hoje 25 a 24. E na sequência, Estudiantes, depois Inter, Santos, Corinthians, Atlético, né? Quatro brasileiros seguidos. Aí depois tem São Lourenço, River, Nacional da Colômbia. Três sem brasileiros. Aí depois vem a sequência, né? Porque o Grêmio volta a River e aí depois só brasileiro. Palmeiras, Palmeiras, Flamengo. 22 a 13 era o dobro de títulos, cara. E aí Atlético ou Botafogo. Parecia intransponível. E assim, a gente sabe que está 25 a 4, mas vai passar, né, cara? Isso aí, assim, se não for ano que vem o empate, vai ser uma zebra, inclusive. Não, e tem outro... Esse 24 já está contando o brasileiro, né? Isso, é um dois brasileiros. Não empata esse ano, né? Sim. Não, porque... Não, eu sei. Vai ser como, é? Me fala, velho. Vamos mudar como, é? Fala pra ele. Eu não sei se estava contando já, né? Sim, já está contando esse ano. Então já está contando. A minha pergunta era, se iria empatar esse ano... E até eu queria te fazer uma pergunta, cara. E assim, imagino quanto você torceu pro Botafogo contra o Pearol, né? Você que é do Nacional e do Botafogo. Botafogo, Botafogo. Só Botafogo. Não colocar uma briga aí que não quer. Não, mas tudo bem. Mas eu queria saber o seguinte. Eu acho que o seu depoimento é importante. Muita gente no Brasil não entendeu a torcida do Pearol, que não se resume à violência que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela é uma torcida tão maravilhosa que ela, perdendo de 5x0, lotou o seu estádio. E mesmo com o Pearol eliminado, aplaudiu, cantou. Aliás, no 5x0 já cantou no Newton Santos. Muita gente no Brasil olhou praquê e falou, por que eles estão cantando? Acho que você podia explicar um pouco esse sentimento que foi tão bonito na torcida do Pearol, pelo menos pra mim, naquele duelo com o Botafogo. Rissek, de onde eu sou? Nacional, né? Vamos colocar a falar... Não, mas é o sentimento uruguaio, cara. Eu acho que tem muito a ver com a maneira como os uruguaios enxergam o futebol, cara. Hoje em dia tá aquele cara, né? Só esperando o momento certo, pra depois fazer no TikTok, não? Me deixa fora essa resposta aí. Você não acha que teve... Me deixa fora. Eu acho que aquilo teve muito a ver com a maneira como o uruguaios encaram o futebol, sabia? Sim, mas eu conheço a minha raça lá. Não, ninguém tá vendo aqui, cara. Ninguém tá vendo, ninguém. Mas assim, não quer nem dizer que foi bonito. Não, que a torcida acompanha desse jeito é muito bom. Pra o jogador saber que é muito difícil poder revertir a possibilidade. Mas chegar no estádio e ver que a torcida continua apoiando é muito importante. Isso eu acho que faz a diferença pra os clubes que têm essa história dentro da Libertadores. Peñaró, Nacional, são clubes de Libertadores. Então, essa parte, seguramente, outro time que não tem história no Libertadores, rapidamente vai com o resultado. Ah, a gente perdeu quatro segundos, vou ficar em casa. É tão tarde, nove da noite, amanhã tem que trabalhar. Mas quem tem história no Libertadores, normalmente transmite a mesma coisa que aconteceu aqui com o River. Quando eu tava ficando fora, o estádio lotado e todo mundo cantando. Acho que é a demonstração de quem tem essa cultura de Libertadores. Não, essa é a diferença dos torcedores uruguaios, principalmente os uruguaios e os argentinos também. Os caras não abandonam o time. Você pode estar em 2011, eu acho, Libertadores, ou 2010. Se eu não me engano, em 2010, vim jogar contra o Nacional, tocando quatro no Nacional, dentro do... Qual o nome do estado? Parque Central. Parque Central. Os caras pulando e cantando numa altura, aquele negócio balançando, balançando. E eu tô olhando o parque bancário e falo assim, pô, os caras estão tomando quatro e cantando e pulando desse jeito. Porque no Brasil isso não acontece nem a pau. Nem a pau. Eu falo que eu tive uma das experiências mais antropológicas de arquibancada na torcida do Boca, né? Que era um jogo de Libertadores também. Era um jogo em que o Boca tava perdendo por um a zero e aquela torcida envolvida. E assim, até a maneira de se comportar na arquibancada, né? Porque eles se juntam mesmo e não param de cantar. E você, como elemento estranho, porque você não tá torcendo, obviamente você tá ali por uma questão de turismo, porque você quer conhecer, eles já detectam que não é muito. Tem áreas da arquibancada que não quer nem que você vá perto. Porque você não vai participar daquela festa. Você não vai incentivar como aqueles torcedores investem tanta energia e tanta emoção. Eu queria só aproveitar, que eu vivi uma experiência que eu tava conversando com você vindo pra cá. Eu fiz o sorteio da Libertadores no Paraguai, em 2017. Conversei isso um pouquinho com vocês, né? Quando começou o programa. Antes de começar. 2018, não foi? 2018, é. E aí a gente tava fazendo... E aí toda vez que tem esse tipo de evento, os jornalistas conversam entre eles, pra falar um pouco, pô, como é que tá lá no Brasil? E aí, os times que tão investindo mais, né? Aquela resenha, assim, de jantar. E aí eu falava de alguns clubes, né? E aí eles estavam... Nossa, mas pra gente aqui é o Grêmio, né? O Grêmio tinha vencido recentemente a Libertadores. Pra gente aqui é o Grêmio. E citavam outros clubes da Argentina, do Uruguai. Obviamente eles não estavam ignorando a história do Brasil. Mas fresco pra eles estava o Grêmio. Até porque eu acredito, né? Que muito pela proximidade ali de... O Grêmio tinha ganho em 2017. Tinha ganho em 2017, mas regionalmente falando... E o Grêmio foi sempre finalista em 2018. Sim, e falando também, regionalmente falando, né? Porto Alegre tá próximo à Argentina. Geograficamente. Regionalmente. Geograficamente tá mais próximo. Mas o que é interessante é que, passando os anos, e aí eu encontrando outros jornalistas em outras coberturas, essa percepção tem mudado. E não tem mudado só a percepção, como essa curiosidade de movimentação de mercado mesmo, né? O que que acontece hoje com o Brasil? Muito curioso em relação à relação com a SAF, né? No Brasil. Que chegou pra ficar. Acho que não tem como a gente hoje descartar que a SAF é uma realidade pro futebol brasileiro. Ou seja, além da nossa diferença econômica, tem dinheiro de fora aportando no Brasil. Grupo City, John Textor e etc. E aí virou uma outra conversa. Acho que isso é... A gente tá falando de 2017 pra cá. Não tem nem 10 anos. Então é um movimento recente, né? Pro esporte. Lédio Carmona tava ansioso, junto com o Roger, pra debater escalações, notícias dos clubes. É agora, Lédio Carmona. A gente vai à concentração do galo com o repórter Roger Cazé. Cazé, bem-vindo ao Selecente.